Olha a bomba que vem aí na novela Travessia. Guerra e Guida decidem se casar, já Kiara tomar uma decisão importante sobre o futuro da sua gravidez. Vem comigo que eu te conto os detalhes dos capítulos de 27 de março a 1º de abril da novela das 9 da Globo. A novela promete! No capítulo de segunda, 27 de março, Kiara consegue se desvencilhar de Ari e avisa a Dina que está sendo seguida por ele. Em seguida, Guerra manda o vilão sair de perto da filha. Nesse meio tempo, Núbia grava, com má intenção, uma conversa entre ela e Brisa em que a moça dá a entender que depois anda alegacia contra Ari a mando de guerra. Mais tarde, o pai de Tonho tira uma foto de Brisa conversando com Guerra para entregar ao delegado junto com a gravação feita por Núbia. No final, Elô fica intrigada ao saber que Tininha viu Pilar e percebe que a empregada mentiu para Creuza. Em 28 de março, terça-feira, Guida se lembra de quando Guerra atirou ao flagrar Débora no quarto com Moretti e teme que ele faça o mesmo com Ari. Em seguida, a mãe de Rudá decide avisar a Cidália que viu o namorado carregando uma arma e colocando o objeto na pasta do trabalho. Mais tarde, Brisa recebe uma intimação da polícia. Em outro núcleo, Elô descobre que Theo estourou o cartão de Laís para comprar armas virtuais. Já Zezinho aborda Moretti querendo mais dinheiro. E no finalzinho do capítulo, Núbia entrega um papel à Guerra dizendo que está devolvendo as ações do empresário. No capítulo de quarta, 29 de março, Guerra sente pena de Núbia e diz que ela está enganada sobre o filho. Enquanto isso, Elô avisa a Laís que Theo foi encontrado e será levado para o Rio de Janeiro pelos policiais. Logo depois, Guerra fica confuso quando Chiara pede para viajar para a cidade onde a mãe morava. Já Ari se revolta ao saber que Núbia devolveu as ações para a Guerra. E Brisa fica indignada quando a cigana diz que ela não é mãe de Tonho. No final, Leonor conclui que Ivan não é filho de Moretti depois de conversar com Dante e Sarah e ameaça expor o que descobriu para Guida. Já na quinta-feira, 30 de março, Laís avisa a Brisa que ela está sendo considerada suspeita de sequestro de crianças, inclusive de um possível rapto de Tonho. Já Leonor diz à Cotinha que vai descobrir se Ivan é realmente filho de Moretti. Ao mesmo tempo, Chiara revela a Guerra que não pretende ficar com o filho e nem morar no Brasil após o nascimento da criança. Mais tarde, Moretti se sente aliviado quando Stênio lhe diz que as suspeitas sobre o autor da explosão no carro de Guerra estão tendendo para Ari. No finalzinho, Leonor fica sem entender quando Guerra lhe pede para não mexer na história do filho de Moretti. Na sexta-feira, 31 de março, Cidale explica a Leonor que não é o momento de questionar a paternidade do filho de Moretti por causa dos processos que Guerra está movendo contra o ex-sócio. Na sequência, a irmã de Guida conta para Cotinha que desconfia que Guerra possa ter algum envolvimento com a história de Ivan. Ao mesmo tempo, Guerra confronta Ari, manda o rapaz se afastar de Chiara e Cidale arrepreende o empresário. Em outro núcleo, Elô comenta com Ione sobre sua desconfiança de Moretti estar recebendo ajuda de Guida por causa de alguma chantagem. E no final, Guerra orienta Guida a colocar Ivan mais próximo de Sara. Para fechar a semana, no sábado 1º de abril, Brisa diz a Ari que só muda o depoimento que deu a favor de Guerra se o ex-marido lhe entregar a guarda de Tonho. Na sequência, Núbia reage quando Gil confirma que Ari pode ser preso. Já Elô diz a Stênio que sabe que Moretti está sendo chantageado. Leonor diz a Guida que sentiu um interesse pessoal de Guerra na história da paternidade de Moretti. Guerra e Guida decidem se casar e Cidale a prepara o contrato de casamento. Em outro núcleo, Laís revela Monteiro que não está conseguindo administrar o problema de Theo. No final, Guerra avisa Brisa que ela pode provocar a prisão de Ari e ganhar a guarda de Tonho. A novela das nove da Globo está cheia de reviravoltas. E para você não perder nenhum detalhe de travessia, é só acessar o Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto